Eu vou sair com uma prima que é prima Chupou laranja Chupou laranja Chupou laranja Gente, eu tava aqui esse tempo todinho se perguntando o que eu tô fazendo Tô aqui com eles Tô aqui assistindo o Silvio Santos com eles, né pai? Ah, esses momentos são pro chupou laranja Cadê o Luca? Não fiz mais não, mãe Foi morar na China Foi morar na China Hã? Que jane, mamãe Na cidade, na outra cidade É tudo Chupou laranja Eu aviso, vocês avisam Ele morou nessa casa, tô solto Eu vou sair com uma prima Eu vou sair com uma prima Eu vou sair com uma prima A que vem de campo Pra vacilar e beber depois chupar Tem um negócio que eu não posso ver É pimenta de carne Sabe? Cheirosa Dá vontade de morder Não dá Dá uma dentadinha nisso aqui Bicha bonita Diga, coisa linda a pimenta, né? Cheirosa, mano Olha Mãe, queria um pudim Não tem, né? Ovo da Páscoa Um negócio assim Nescau Achei Faz mais por nem mão Tá fazendo prazer É, tá fazendo prazer É, tá fazendo prazer É, tá fazendo prazer Carlinho, você é doido, Carlinho Quem mandou? Peruquinha, olha Mãe O povo diz O povo diz Que sente saudade Quando a gente gravava De manhã, tarde e à noite Saudade? Quando a gente gravava Toda hora Pra gravar toda hora? É Eu disse que não dá mais Que a gente envelheceu Que você está velha Hum, gravava eu Porque não quer Só que eu quero Aquelas duas Putas Descarrilhou Volte Se não vai, não Ó Que isso é gravar Ó Na minha casa tem pimenta Ó Pimenta gostosa Ó Botar no feijão Ó Aqui, ó Ó Na minha casa tem pimenta Pimenta de carne Pra botar no feijão Pra o feijão Ficar gostoso Olha Comida boa Com isso Pimenta de carne Ó Ó Que tal? Isso aqui Tem um lugar Aqui no pimenta Que dá Os pobres Aí os pobres Vê Os pobres Vendem Pra ganhar uma cadeira de rodas Os pobres caminharem Agora eu vou rezar Papai do céu Pra proteger a minha e você Amanhã eu volto E não esquece de uma coisa Se você não aceita O fim de um ciclo Significa que você não está pronto Pra recomeçar Prestou atenção? Vou repetir Olha Quando você aceita O fim de um ciclo Seja ele de quanto tempo for O seu corpo Sua alma Seu coração Sua energia Percebe que você está pronto Pra recomeçar Se você não aceita Você fica andando em voltas Em círculo E o que é pior Você fica andando em volta Sozinha Sozinho Dentro de um círculo Que só você não consegue sair Abra uma portinha Nessa rodinha Literalmente E recomece Te amo Boa noite Mas é verdade cara Porque as vezes você fica aí Odiando todo mundo Que se aproxima Daquela história Interminável Que já acabou Faz tempo E você fica remoendo Sabe Fica triste Fica depressivo De uma coisa Que já acabou Tá Aí você diz Mas não acabou pra mim Acabou Se acabou Tudo em volta Tem que acabar pra você Tá Eu sei que a gente Gosta de todas as nossas Vontades atendidas O tempo todo E que pela gente Seria sempre do jeito Que a gente quer Mas a vida não é assim E você precisa parar De ser egoísta Principalmente com você Egocentrista Narcisista Tudo diísta Então de uma vez Por todas Comece a aceitar Fim de ciclos E sofra o tempo Determinado E só Pronto Porque se você Deixa que um ciclo Seja toda a sua vida Mais importante Do que toda a sua história Caramba Como você não é interessante Pense bem Precisa voltar aqui E puxar a sua orelha Você é muito mais Do que um ciclo